Temos de cavalgar a onda que somos muito honestos e que queremos combater a corrupção. Dá votos! O doutor há pouco tempo faltou à votação que houve na Assembleia onde se aprovou um pacote de medidas de combate à corrupção. Óbvio que faltei. Tive um encontro da malta ficha em Bruxelas, daquela mesmo bacanuxa e não pude estar presente. Temos de estar onde é mesmo importante. Estás a ficar esperto. Mas houve outro motivo. Eu fui à Assembleia todos os dias enquanto se votou o orçamento. Mais um bocado e perdi a hipótese de ser o deputado que mais falta ao trabalho. Eu sou como o Cristiano Reinaldo, muito competitivo quando se trata de ganhar prémios. Mas as pessoas assim vão pensar que o doutor André Ditadurão fala barato. Vão pensar e bem, eu que eu sou. A sorte é que o nosso eleitorado não se importa. Exatamente. E é com isso que temos de contar. Mas também não sejas passarinho. Pacotes desses anti-corrupção há 30 anos que os fazem. A verdade é que os partidos do Arte da Governação querem combater a corrupção ainda menos do que eu. Quer dizer que nem na desonestidade fazemos a diferença? Nesse campo do combate à corrupção somos todos iguais. Cada um à sua maneira. E nunca se sabe quando surge a oportunidade de um bom negócio. Depois do seu amigo juiz Filipe Vieira, né? Já estiveste a falar melhor. Mas chega de conversas. Agora vai ver as notícias e ler os jornais e vê lá se algum polícia foi agredido ou algo do género. E se houve violência policial gratuita? Ouve lá pá. Hoje estás mesmo muito culto. Interessa é passar a ideia de que não há respeito pela autoridade. E vai lá fazer o que eu te mandei, que já estás a piar muito. Não vou. Não vai. Não. Mas quem é que manda aqui? Vou ligar para ele. O doutor espera um momento. Ei, estás a ligar para quem? Para o líder do Chaga nos Açores. Parece que é ele que manda. Estás armado em engraçadinho. Eu tiro-te a graça. Assim já sabes quem é que manda. Falácia. Anda. Anda aqui, ô doutor. E aí, ô doutor. E aí, ô doutor. E aí, ô doutor.